Hoje, Fabrício Daniel, pé na canhota, concentrado, ele bora... Pô, é paradinha, mané. Pô, é paradinha isso aqui, não pode, isso aqui não pode, mané. Esporte! Pô, não pode, mané. Fabrício... Tem que mandar voltar, pô. Eu não sei se volta, né? Esporte! Fabrício... Tem que... É anulado? Pô, tem que voltar, mané. É porque ele ameaça finalizar.